Música Perte a atenção, vou te falar como é que é Jesus está voltando, vamos buscar sua fé Saia deste ponto e venha também a Romeu Não entre na Babilônia, vá no viral ateu O Apocalipse vai começar, o mundo vai se acabar Quantos vão se avalar, quando ele voltará Se você não quiser, fica bem assumindo Que Deus vai nos levar, para o paraíso Jesus morreu comigo, você irmão Para de viver nessa maldita ilusão A cada pecado que come é pelo Espírito Santo ensistece A cada passagem o revolve, ele enlouquece Não queremos mais fazer o Senhor chorar Vamos ser um filho, vá Ele se alegra, te exaltando Te glorifico, te bendigo Você come com louvão, o Senhor está comigo Meu Deus é maravilhoso demais Não quero voltar do lado de Satanás Já fui bandido, hoje não sou mais Estou em Cristo, buscando a minha paz Se você voer sem mim, sabe onde vai parar Na hora do juiz final, é zika pra ressuscitar Mamita é selo de Deus, pagando na sua mente Se você entendeu essa mensagem, siga em frente Siga em frente Os manda aqui na minha chegada Estão se iludindo, estão pregando a sua mente A serpente, ela está rindo Muito moleque, muito louco, vendendo droga As meninas, prostituentes, se entregando muito nova Só o nosso pai sabia o que acontece aqui Ninguém não tá nem aí pra ninguém Só quer saber de si A guerra é espiritual O novo mundo tem palmeira E seu diabo tira com a mão Sem te perceber O tempo está acabando Tá passando rápido Entregue sua vida pra G2 Então para o diabo Hoje ele está te chamando Com todo amor Se você ficar nesse fundo Vai sentir muita dor Irmão Reducem a sua vida enquanto é tempo A ferroa vai ser O maior sofrimento Jesus está te esperando Com os braços abertos Marguem esse fundo Liberia pra mais perto Aqui é que aí o soldado de Cristo Espeito e rebelo Pra entregar essa mensagem Com todo carinho e amor Com todo carinho e amor A trompeta vai tocar Os anjos vão se preparar Jesus está vindo tudo buscar E com ele iremos pra lá A trompeta vai tocar Os anjos vão se preparar Jesus está vindo do mundo buscar E com ele iremos pra lá Mas iremos pra um lugar Que não há choro Nem morte Nem sofrimento Mas vamos pra um lugar Que nós vamos adorar o rei dos reis Nós vamos pra um lugar Que vamos celebrar Dois e dois Dois do dia Dia, 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 dia Dois do dia O Espírito Santo de Deus Está no coração de cada um de vocês O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus